A gente fala agora de um problema que atinge mais de 6 milhões e 400 mil pessoas no país, a asma. A doença é responsável por mais de 100 mil internações anuais no SUS, o Sistema Único de Saúde. Mesmo atingindo tantas pessoas, poucos conhecem os reais perigos da asma. 15% dos pacientes apresentam a pior forma da doença, que se não tratada corretamente, pode até matar. Para falar um pouco mais sobre a asma e sobre as formas de tratamento, eu recebo aqui o Mauro Gomes, ele é pneumologista. Oi, doutor Mauro, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos falar então das principais coisas que caracterizam a asma. Todo mundo conhece como aquela dificuldade de respirar, mas não é simples assim, né? É, a asma, o principal sintoma, realmente é uma dificuldade que a pessoa apresenta para respirar. Ela tem muito chiado no peito, muita falta de ar, uma tosse, que geralmente é seca e costuma evoluir em crises. Essas crises podem ser frequentes, podem ser recorrentes. E se não é tratada adequadamente, pode até levar ao óbito, como você comentou. Como que é essa crise? A crise é uma falta de ar intensa, onde os broncos se fecham. Os broncos são os canais que as pessoas possuem, que levam o ar que a gente respira desde o nariz até o interior dos pulmões. Eles ficam inflamados, eles ficam inchados. Então, quando eles incham, o ar tem mais dificuldade para passar entre eles. E isso faz com que a pessoa tenha muita dificuldade para respirar, fecham esses canais, a pessoa fica com muita falta de ar. E se não se dilatar rapidamente, se não se abrir isso rapidamente, a pessoa entra numa crise que pode até ser fatal. Morrem por dia, em média, no Brasil, três pessoas por causa de crise de asma. Então é grave, né? Como contornar isso, então? Quais são os tipos de tratamento? Não tem cura, né? Uma pessoa identificada com asma, ela nunca vai ser totalmente curada, mas pode ter um tratamento correto. Isso é muito importante. Existem tratamentos de controle da asma. A pessoa que tem asma, ela tem asma o ano inteiro, não só no inverno ou não só nos momentos de crise. Por isso é importante a pessoa fazer o tratamento da crise. Existem dois tratamentos. Aquele que tira a pessoa da crise, onde são usados os remédios que dilatam os broncos, são os broncodilatadores. E existem os remédios que são utilizados fora do período de crise, que são aqueles remédios que desinflamam os broncos e permitem com que a pessoa tenha uma vida normal ao longo do ano inteiro. Esses remédios que desinflamam tiram essa sensibilidade dos broncos para essa reação exagerada que provocam as crises e o risco de morte. Por isso é fundamental quem tem asma fazer o tratamento regular ao longo do ano inteiro, para que quando chega num período agora como o do inverno, ela não tenha crise e não tenha riscos maiores. Eu ia te falar justamente isso. A gente está num período do inverno aqui, principalmente na capital paulista. A gente ainda tem o agravante dos poluentes. Fica muito difícil de dispersar os poluentes com esse tempo tão seco. É muito pior para essas pessoas que têm asma? Como que funciona? Nesse período de inverno é um período crítico para as pessoas que têm doenças alérgicas de maneira geral, em especial quem tem asma. Respiratórias de maneira geral. Exatamente. Porque o ar frio, seco, os poluentes, como você falou, são todos fatores irritantes das vias aéreas. Quem tem os broncos sensíveis, como quem tem asma, que tem esses broncos inflamados, a inalação desses poluentes, e não só desses poluentes, principalmente aquela poeira doméstica, o ácaro domiciliar, são fatores dentro de casa, fumaça do cigarro, são fatores dentro de casa também que vão irritar e vão provocar as crises. Por isso é importante não só a higiene doméstica, mas também o tratamento regular para fazer a prevenção das crises. É uma coisa muito básica, muito simples, que o senhor acabou de falar, que é limpar a casa. Para uma pessoa que tem asma, alguém que tem asma em casa, tem que redobrar os cuidados com isso, limpar diariamente, quais os outros tipos de cuidado que se pode ter? Evitar acúmulo de objetos que acumulem muito pó. Então, o quarto de quem tem asma não deve ter muita coisa acumulada, livros, bichinho de pelúcia, móveis, evitar o carpete, evitar o tapete, evitar fumar dentro de casa. Então, o familiar de alguém que tem asma tem que tirar isso da cabeça, esse negócio de fumar. Fumar dentro de casa é péssimo para quem tem asma. A poluição ambiental, obviamente, é um fator também que agrava, mas não temos muito controle sobre isso. Nós temos o controle dentro de casa. Então, a higiene doméstica, evitar passar uma vassoura que sobe muito pó, preferencialmente limpar com um pano úmido, os móveis, o piso, aspirador de pó ao invés de varrer. Então, são medidas simples que podem minimizar o problema. Nessa época do ano, muita gente quer umidificar os ambientes também por causa do tempo muito seco. Para alguém que tem asma em casa, uma pessoa que tem asma, como é que fica essa questão da casa umidificada? Também funciona? Tem que ter um cuidado ali na hora de limpar o aparelho? Excelente, porque muitas pessoas utilizam umidificadores para melhorar o ambiente, mas se ele for usado de maneira incorreta, pode até piorar. O umidificador não deve ser mantido ligado durante o tempo todo, porque isso pode provocar um excesso de umidade e aumentar a proliferação de fungos. Então, deve-se manter esse umidificador ligado por uma, duas horas à noite antes de deitar, desliga depois, durante o dia. Um ou outro período pode ser ligado, mas evite deixar o umidificador ligado o tempo todo, porque isso pode aumentar a proliferação de fungos. Essa é uma dica importante também, porque muita gente na hora que vai dormir tem dificuldade para respirar, o que é normal nessa época de tempo muito seco. Deixa o umidificador rolando ali a noite toda, então não pode. Evite, evite. Por causa da questão das bactérias que se produzem. Por causa da umidade. Mesmo se você não tem asma. Mesmo se não tiver asma, pode aumentar a proliferação de fungos. Então, coloque ele ligado, ligue por uma hora, duas horas, desligue depois, não deixe a noite inteira ligado, não. A asma é detectada mais em crianças ou tem esse diagnóstico adulto também? A asma é uma doença que geralmente se manifesta já desde a infância e adolescência e se prolonga pela vida adulta. No entanto, tem pessoas que possuem o diagnóstico de asma depois de adulto. Algumas vezes eles só têm uma rinite alérgica, uma alergia mais leve ou mesmo na pele e eventualmente começa ao longo do tempo a desenvolver um quadro de asma. Então, é possível fazer o diagnóstico de asma mais na vida adulta, mas na maioria das vezes acontece já desde a infância e adolescência. Agora, para finalizar, doutor Mauro, a pessoa que recebeu esse diagnóstico de asma ou uma mãe, um pai que tem o diagnóstico do filho, para tranquilizar, é possível que essa pessoa leve uma vida normal, por exemplo, praticando exercícios físicos na escola, que é uma preocupação recorrente? Absolutamente normal. O tratamento de quem tem asma precisa ser feito regularmente para que a pessoa tenha uma vida normal. Existem aí uma série de campeões olímpicos que exatamente iniciaram atividade física por conta da asma. Então, a asma não impede ninguém de realizar atividade física, desde que ela mantenha o tratamento regular. Esse que é o engano de muitas das pessoas. Trata somente a crise e não faz o tratamento regular de manutenção que vai prevenir as crises. É importante, depois que saiu da crise, fazer o tratamento regular para que se previna as crises e pode praticar esporte, inclusive de alto rendimento e ser campeão olímpico. Ah, legal. Estou com você aqui com o Mauro Gomes, ele é pneumologista, deu esses alertas super importantes aí sobre a asma e essa esperança aí no final, né? Manter a qualidade de vida é possível sim. Obrigada, doutor Mauro. Obrigado a vocês. Boa tarde para você. Boa tarde.